Olá a todos, aqui João Rico, treinador de futebol e cofundador da Coach ID. Hoje quero apresentar-te o mais recente e-book que criei, 50 exercícios contextualizados de treino. Depois do sucesso do e-book anterior da Coach ID, do modelo de jogo à criação de exercícios, que já teve cerca de 10 mil downloads, criei um documento que reúne alguns dos melhores exercícios que já tive a possibilidade de aplicar, aqueles que realmente me demonstraram o resultado que eu esperava. Todos os exercícios foram criados através da plataforma Coach ID App, que eu, em conjunto com o meu amigo Cássio Santos, também eu, treinador de futebol, criámos, e que já é o software utilizado por clubes e treinadores um pouco por todo o mundo. Neste e-book traz então acesso a 50 exercícios totalmente caracterizados e adaptados aos diferentes momentos do treino. Fase de estímulo, fase introdutória e fase de aplicação. Em alguns casos, o exercício traz também ele um vídeo explicativo. Mas atenção, não quero que eu dispasse exercícios de forma definitiva, fechada, até porque o contexto onde eles vão ser aplicados pode fazer com que o seu impacto seja também ele diferente. Na sua maioria, penso que estão ajustados com algum tipo de adaptação claro, desde as etapas de formação até o nível sério. Irás encontrar em cada um possibilidades de progressão, que dotam cada tarefa de maior nível de complexidade. Nós, treinadores, estamos sempre à procura do que podemos fazer, de novo, para fazer evoluir a nossa equipa. Pois bem, aqui tens 50 sugestões que podes utilizar para dinamizar os teus treinos, para fazer chegar a tua ideia de jogo aos teus jogadores. Recorde-te que a Coach ID tem como missão ajudar os treinadores a ser cada vez melhores, a adquirir cada vez mais competências técnicas e ser cada vez mais organizados e conscientes do seu método de trabalho. Este e-book é mais um contributo nesse sentido. Espero que gostes. Um abraço.